E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Saiba mais sobre as minhocas e sua importância. As minhocas são animais anelídeos pertencentes à ordem haplotaxida. Elas estão presentes no mundo inteiro, principalmente em florestas e pastagens naturais. Elas fazem um trabalho de fragmentação da matéria orgânica, que permite que todo o ciclo de vida se renove. As minhocas facilitam a decomposição de matéria orgânica pelos micro-organismos, contribuindo para a geração de húmus, enriquecimento do solo e diminuição do lixo destinado a aterros e lixões. Elas são seres higiênicos e você pode cultivá-las em casa ou até em apartamentos, como animais domésticos, por meio da vermicompostagem. Por se alimentarem de matéria orgânica, as minhocas melhoram a atividade microbiana, o que, por sua vez, também acelera as taxas de biodegradação e estabilização do húmus. Por ano, as minhocas podem movimentar uma quantidade de 2 a 250 toneladas de hectares de solo. Essa movimentação é muito importante para manter o solo homogêneo e fértil. A atividade das minhocas aumenta tanto a porosidade quanto a disponibilidade de oxigênio no solo. Os buracos feitos por elas também são importantes para melhorar a drenagem e aumentar a taxa de infiltração de água. Sem o trabalho de decomposição realizado por minhocas e principalmente pelos micro-organismos, os nutrientes ficariam eternamente presos na matéria orgânica morta e não retornariam ao ciclo da vida, se tornando escassos e inviabilizando a vida na Terra como a conhecemos. Quer saber mais? Acesse a matéria completa disponível nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações.